E aí Eu cheguei! Vem comigo! Pra cima! Eita cor! Prazer, isso é amor Mas pra ela isso não basta de gente Tô louca! Supera! Prazer, eu não vou prazer Eu tô fazendo isso pra ter Seu coração te promete pra mim E dessa vez eu não vou fazer um passo não Sem que eu tô Tô aqui na classeadazinha, filha Classeadas arrombadas Já fiz comida, almoço, me dei banheiro Pra arrumar casa Se me decorasse, eu lavo a roupa ainda hoje Eu tô no pique Eu tô no grau Com as energias Pra cima Vem comigo Nada de ficar buracochou nesse sabadão Vamos curtir em casa mesmo Liga o som Beba uma vodka slow, uma mistura que eu gosto E vamos ficar agitada Vamos se animar Você que tá aí sofrendo por macho Sofrendo porque o homem não lhe quer Porque ele largou, porque tomou corno, não sei, não importa Ou por causa de algum outro motivo Que a gente paga de superar na internet A gente tem superação certa Bora, cadê um CD agitado Que eu quero já, eu vou botar os barões Que eu tô vincelado nos barões Ai não, eu vou discutir nos barões, eu vou abasaiar hoje Abasaiar A música que tá tocando Ela superou Exitado, paredão sentando Aqui gente, pra grande e maravilhosa nos stories, viu Mas eu já mandei gente se arrombar hoje Cedo Acordei já mandando pra se arrombar Aqui pra uma pessoa Já que eu tava virada já na gota Acordei já virada nos 600 Logo, mandei logo se arrombar Maravilhosa Bem bom água, viu É bom pra pele, hidrata a pele A minha tá acabada Mas porque eu não bebo muita água Mas é bom também pros rins Quem tem pedra de rins sabe Pra que vocês um truque, ó Dar uma coberta Faz uma enrolada assim, ó Soca dentro do guarda-roupa, ó Fecha a porta Aí só estica o lençol Aí só estica o lençol da cama, ó Agora não deixa ninguém abrir o guarda-roupa, viu Fazer pastina rápida é assim, se ligam Pega com toda a força, com os dois Na força do ombro, ó Na força do ombro aqui, viu Vem comigo, ó Se ligou, pegou Apareto, viu Vem comigo